O palco do Show da Vida recebeu uma visita ilustre hoje à tarde, Viola Davis. A atriz americana está no Brasil para divulgar a Mulher-Rei. Viola interpreta Naniska, a general de um exército só de mulheres que existiu no século XIX. Guerreiras habilidosas, conhecidas como Amazonas, que combateram colonizadores, tribos rivais e todos aqueles que tentaram escravizar seu povo e destruir suas terras. A história se passa no reino de Daomé, onde hoje é o Benin. O filme foi todo gravado na África do Sul com um elenco majoritariamente negro. Viola Davis vive uma guerreira de fibra e coragem, atributos que ela carrega em sua própria trajetória. Antes da estreia do filme no Brasil, Viola nos deu a honra de vir aqui no Show da Vida para conversar com a gente. Viola, obrigada. É uma alegria receber você aqui. Obrigada. É bom estar aqui. Finalmente. Vamos começar falando dessa experiência transatlântica. Como foi para você fazer esse trajeto de volta para a África para contar uma história que muita gente não conhece, que não é contada nos livros de história, nas escolas? Foi bom estar na África. Não seria possível recriar aquilo no estúdio em Los Angeles. Toda vez que eu vou à África, eu sinto como se estivesse indo para casa. Eu não tenho aquela sensação de sempre ter que me explicar para alguém. Mais de um milhão e meio de pessoas escravizadas foram levadas da região onde ficava o reino de Daomé para as Américas entre os séculos XVI e XIX. A região só perde para Angola em números de escravos trazidos para o Brasil. Você falou desse senso de se sentir em casa quando foi à África, né? Eu fui convidada para fazer um teste de DNA e eu tenho um pezinho lá no Benin. E você, Viola? Você sabe as suas origens africanas? Sim, eu fiz um teste de DNA e sou 96% preta. Tenho origens no Quênia, na República dos Camarões, Namíbia e Botsuana. Como é que você sente essa sua travessia, Estados Unidos, África do Sul para gravar o filme e agora esse retorno para o Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, que abrigou o maior porto que recebeu escravizados nas Américas? O que eu sinto é essa conexão entre todos nós, entre as pessoas pretas. Nós estamos a apenas um porto de separação. Existe essa impressão de que somos distantes, mas na realidade não somos. Vai, Viola, a Nanisca tem uma força de caráter, mas uma força física também. Ela bate para valer. Como você se preparou fisicamente para esse papel? Eu ouvi dizer que rolou até um teste de DNA. Sim, a gente fez um teste de DNA para determinar o que cada uma poderia comer. A gente fazia uma hora por dia de levantamento de peso, com peso pesado. Eles queriam que eu ficasse parruda. Depois ainda tinha três horas e meia de treino de artes marciais. Treino com armas, golpes de cotovelo e o meu favorito. Ah, eu vou me mostrar aqui. Corrida. Eu corria a 16 quilômetros por hora na esteira. E olha que fiz isso com 56 anos. Não falo isso para me gabar, mas porque eu pensava que eu ia morrer. Eu dizia, estou perdendo o ar aqui, eu vou ter um treco. E também eu fiquei me achando. Eu ia assim até para o mercado. Ei, não tira onda comigo, hein? E era um sonho você fazer uma personagem, fazer um filme assim? Como é que foi essa transição da Annelise Keating, aquela sensual, meio psicopata, inteligente, advogada, para a nanisca? Para a nanisca? Essa força da natureza? A Annelise bebia muita voz. Sempre gostei desses filmes, mas nunca imaginei que eu poderia me tornar uma versão feminina preta do Gladiador, misturado com o Coração Valente e o Apocalipto. Foi um sonho. Mulher-rei traz questões que são atuais. Fala de machismo, de certa maneira, dessa dificuldade de trabalho versus maternidade. Você foi mãe na maturidade da Gênesis. Como ela transformou sua vida? Ai, meu Deus. Isso transformou tudo na vida. Os filhos são uma extensão do que você não é. E é um privilégio criar uma pessoa que não é você. Ela tem sonhos próprios, objetivos próprios. Eu sou apenas alguém andando ao lado e guiando ela. E evitando que ela faça algo estúpido. Viola nasceu na casa da avó, que ficava onde um dia foi uma fazenda escravista no sul dos Estados Unidos. Ainda pequena, a família dela se mudou para um estado bem mais ao norte, Holt Island, onde a temperatura não passa de zero a maior parte do inverno. Viola gostaria de falar um pouquinho sobre o seu livro. Lendo, a gente sente o frio, a gente sente o odor, a gente sente um pouco do que foi a sua vida. Eu cresci na pobreza e a pobreza é feia. A gente nunca teve comida suficiente. Eu cresci sem ter água quente. Às vezes eu ia para a escola cheirando mal. Sou muito honesta com relação a isso. Tem sempre uma parte de você que não é tocada por nada disso. Sua parte mais autêntica. E eu era engraçada, esperta, malandra. Eu tinha imaginação. Acima de tudo, eu era uma sobrevivente. Viola Davis! Viola é hoje uma das atrizes mais premiadas de Hollywood. Sua atuação em Um Limite Entre Nós rindeu um Globo de Ouro e um Oscar. Já ganhou um Emmy pela advogada de Como Defender um Assassino. E vários prêmios por esta cena do filme Dúvida. Então o que você quer de mim? É versátil, esteve em Esquadrão Suicida e, mais recentemente, em A Voz Suprema do Blues. E a interpretação da ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, impressionou pela semelhança. Numa entrevista recente, você disse que não há palavras para se descrever a jornada, o suor, a lágrima, que é ser um artista preto, uma mulher artista preta. E essa semana a gente teve também o vídeo do filme, o trailer da Pequena Sereia, viralizando e muitas meninas negras super felizes com essa imagem. Essas imagens mudam histórias, mudam destinos. É muito difícil viver acreditando que você não vale nada, que você não merece ser amada, que você não pertence. E quando você vê essas imagens de excelência e beleza, isso te dá uma sensação de que você importa, que você pode fazer qualquer coisa. No livro a gente ouve o barulho dos ratos comendo as cabeças da sua boneca, das suas bonecas. Você matou já todos os ratos da sua vida? Eu sempre repito uma frase que aprendi com o maquiador. Tudo que você sempre sonhou está do outro lado do medo. E eu não saía da cama de noite, ou eu enrolava o lençol no pescoço, porque eu tinha medo de que um rato mordesse meu pescoço. Era debilitante. E eu não quero que nada mais seja debilitante para mim, não aos 57 anos. Para você, o que vem primeiro? Ser mulher ou ser negra? Para mim é difícil separar as duas coisas. Eu diria que primeiro ser mulher, e depois ser uma mulher preta, e mais ainda, uma mulher preta de pele escura. É preciso especificar isso. As pessoas nem se dão conta que certas coisas que elas dizem para uma mulher de pele escura são muito ofensivas. E também não gosto de ser classificada nem como mulher. Eu tenho uma voz grave. Às vezes eu pego o telefone no hotel e alguém diz, Sr. Davis? Eu não gosto disso. Eu sou a Sra. Davis. E apesar de reconhecer seu próprio talento, seu trabalho duro, você destaca o papel da sorte na sua trajetória e nas trajetórias em geral, né? Eu queria saber qual é a medida dessa sorte, qual o papel dela na sua história. A taxa de desemprego entre os atores é de 95%. Apenas 0,4% dos atores são famosos. Eu trabalhei muito, estudei durante 10 anos, me apresentei em todos os palcos que você possa imaginar. Mas a parte da fama, de ser catapultada e de repente todo mundo saber o meu nome, aí sim teve um pouco de sorte. Mas, para mim, sorte é a gratidão. Eu sou grata que Deus me escolheu em algum momento para ser catapultada nesse mundo. Eu que sou grata por ter você aqui. Também tenho a sorte de tê-la aqui. E esse presente foi feito por mulheres negras que acreditam muito na diversidade, na representatividade, especialmente para você. Eu quero que você abra, por favor. Ai, que linda! Muito obrigada. Vou dar para minha filha. Sim! Obrigada, Viola, por sua presença aqui. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.